A gente tem espaço, de repente fazendo programa, sabe? Isso também veio junto com as redes sociais, meu tio. É, eu acho que as redes sociais e a internet são um lugar bem fértil pra quase qualquer coisa, né? Todo tipo de coisa. Pois é. Boa, lixo, né? É uma foca de dois mundos, né? É bom e ruim. Mas será que a vida não é isso? Não é a gente ter um lugar tão fértil que até o mal pode proliferar? 30 segundos para a liberação das tropas. Pois é, tipo, eu sinto que a internet é meio que uma mica dela. Filóso pra caralho. É, ele é. Eu quero ficar só com você aqui, caralho. Caralho, tá de bobeira, Monárcio é o maior... Se tivesse uma mina aqui na mesa do meu lado, eu ia dizer, ele tá querendo pegar a mina. Filósofo pra caralho. Não, mas de repente até pode ser, né? Bem e mal, mal e bem. A técnica é isso mesmo. Cria coisa boa, avião, viaja, joga bomba. Isso é um meio fato. É, não tem como você pegar o mundo e achar que ele vai ser só o parte boa, só o que a gente quer que você conheça. Apesar de que a gente percebe que tem uma galera aí que quer que... E como eles vivem dentro daquilo que todo mundo que tá ali acredita na mesma coisa, daí eles acham que o mundo na vida real é tudo parecido com o que eles estão vendo ali nas redes sociais. Eu acho que pode ser um problema delas, porque isolam as pessoas do, sei lá, do meio termo. Da realidade, né? Tem que ser uma certa vocação colabitadora, de folha, principalmente onde você tá, eu acho que principalmente as pessoas que estão a fim de encontrar uma forma de salvar o mundo. A gente quer que a gente tenha uma função, mas que a gente tem várias coisas, golpeado sobre o trem, a gente tem uma coisa ruim, a gente tem um tipo de vento. Ou então os carados, os malucos, né? Porque eles são meio que... Aquele cara que acha que quer salvar o mundo é aquele cara que não pega o mundo, são cinéticos. Uma água, uma água, uma água, uma água. É porque ele quer salvar o mundo, então eu ia pegar a menina. É, porque precisa salvar o mundo. Pô, sei lá, se o mundo acaba antes dele transar, seria muito ruim, provavelmente vai. Você é pessimista nas questões de como é das coisas? Não exatamente. Eu queria que eu tenha uma visão de todo bastante cética, tágica, como uma afirmação, meu histórico de coração, sei lá, ambiente familiar. Eu estou já presente de muitos livros para o meu pai, na época do meu pai. Então, eu me seguraria que eu tendo a ter uma visão de todo. Eu tenho que falar sério, falei pra falar. Eu tendo... É porque as coisas você precisa ficar com o lugar. Então, ainda mais hoje. Então, assim, eu tendo a ter uma visão de todo mundo um pouco mais realista, um pouco mais cético, que normalmente é identificado como pessimista. No mundo que a gente vive, em que tudo é marketing. Todo mundo quer agradar todo mundo, todo mundo quer somar, falar de superação, o que é lindo. Então, eu normalmente sou assimilado. Inclusive, me chamam de Schopenhauer brasileiro, porque Schopenhauer, 19, filósofo alemão, é o primeiro que rompe com a visão monica, de ser urbano, monica, monica de natureza, espiritual, dominado por uma vontade louca e insaciável. O cara que cresceu. Então, eu tendo a ter um olhar mais pessimista. Agora, no fundo, quando você é um pouco pessimista pra valer, você não é pessimista no varejo. O que significa? Ficar falando que o mundo vai acabar com essa covid, dizendo que o mundo vai morrer, entrando numa pira de que as vacinas são chips chineses pra controlar a gente, ou achar que o mundo vai morrer com a mesma coisa, que o mundo vai acabar com a cabeça na boca. Isso que eu chamo de pessimismo no varejo. Se você é pessimista no atacado, você acaba percebendo que o pessimismo no varejo, normalmente, é mal-caratismo mesmo. Entendi. É, e esses pessimismos no varejo, eles são bastante alimentados pela... Cara, esse lance do chip na vacina... Como é que a gente faz isso aí? Alguém me contou isso, né? Não, mas eu já ouvi isso várias vezes. E que eu acredito que essa pessoa ouviu, porque... Não, não, eu também já ouvi isso aí. É, eu há anos atrás fazia a FAAP, na publicação, na aula, onde eu dou aula na discussão, mas isso há anos atrás, a gente recebia no trabalho que os alunos faziam, que eles faziam, que eles faziam, que eles faziam uma coisa estranha. Como se fosse um ensaio pra fazer um talk show, que eles me entrevistavam. Então, veio o ET, gente podia crescer, e gente que dizia que tava com o chip, e que o ET tinha que voltar. Essa história de ser chipado, é uma história antiga, velho. Agora, a novidade é achar que a vacina chinesa vai chipar a gente. É um nível de delimitação, e você tem que fazer um esforço pra escutar e não vomitar. Eu, particularmente, acho graça, cara. Eu acho graça de porra, eu acho graça. Não, eu também acho graça. E que com o passar do tempo, foi tanta coisa que eu ouvi, que já me encheu o saco. De repente, eu sou vocês amanhã. Chega uma hora que enche o saco. É, bom, a gente já ouviu aqui que a Terra é plana e que a Terra é oca. É, eu também já ouviu essas coisas. Tem uns seres vivendo na Terra oca, vivendo na Terra, na Terra plana. Por isso que o cara dá pra você, por isso que ele não vê que fez função de mamute. Mas como tem que ver, caralho? Onde que ele viu o mamute? É, o mamute. Os mamutes acabaram muito, por quê? Sim, eu vi os descongelando agora por causa do aquecimento. É, descongelando. Eles estão mortos há muito tempo. Há muito tempo. Cara, mas me explica um pouco aí. Você, eu não manjo muito bem o que que é um piloto. Cara, eu posso explicar pra ele? Pode. Cara, ele basicamente tem as linhas de assassino dele. Ele gosta de explorar elas o máximo possível. E ele, o joguinho é triadeiro. Calma aí, então tu tem um jeito específico de pensar, é isso? Então, assim, o primeiro filósofo é uma formação universitária, profissionalista. Maurício não era. Platão criou uma escola, estudou uma academia. Tu acha que necessariamente um filósofo precisa estudar o inimigo foi eliminado? Eu diria pra você o seguinte, pra você pensar de uma forma mais organizada, você precisa ter disciplina. Porque o filho não foi eliminado. Porque senão você começa a dar opinião idiota. Entendeu? Tipo, ah, tá chovendo hoje, né? Ontem não choveu. Quer dizer, nada. Então você tem que ler muito. Pensar profissionalmente significa que você fica ali e não tem que ter um contato com os textos clássicos, com as coisas atuais. Tem que ler isso. Por isso que eu falo que o filósofo normalmente vive com os mortos. Porque a gente fica o tempo inteiro lendo o tempo inteiro lendo e isso é a voz. Você não gostar disso? O que não é isso? Agora, desde o século XIX pra cá, mais o tema da lista, o futuro é uma opção. Então, normalmente, você dá aula. Você dá aula, seja filosofia, seja discurso. No século XX, na França, surgiram os primeiros filósofos pop. Sartre, Alberto Amin, António Dutti. Ali, depois da Segunda Guerra, ficaram famosos diante a romances do jornal, de ozista. Então... Camille, eu li bastante no... Então, Camille. Mito de Císio, Estrangeira. Foram os primeiros filósofos pop, digamos assim, da história. Então, eu diria pra você que, assim, um filósofo, ele pode ser apenas um reprodutor de doutorado. A gente transforma a gente tem que mestrado, doutorado, pós-doutorado, sustentar a tese, né? O doutorado tem que ser original. E... Agora, você pode ou não desenvolver visões mais originais. que você chamou de ter umas ideias no papel. A nossa formação não é pra isso. A formação filosófica profissional é pra você ser especialista em determinada escola filosófica, determinada autor, uma área política, ética, sei lá, ciência, não sei o quê. Dependendo do teu, quando eu tava... Eu fui pra filosofia depois que eu fiz 5 anos em televisão, né? depois que eu tenho muito na faculdade que eu fazia tudo errado. E você acabou tendo o que eu fiz logo. Aí, como eu tava nesse vídeo logo, você sabe, olha, você tem a minha uma faculdade de arrumação na faculdade, como eu vi, eu falo de médico, então eu vou ser médico. Eu vou ser médico. É normal, né? Mas aí eu fui, eu fui morar um ano no kibbutz, no Israel, aparecia a cabeça e tal, mas eu fazia pergunta que eu levava umas bordoadas. Aí eu fui pra psicanálise, isso vem psicanálise, e a psicanálise acabou me levando pra filosofia. Aí eu resolvi, e acabou foi. Então quando eu cheguei na filosofia, eu devia estar com 25 anos, ou não, era mais moleque. Era mais jovem, mas moleque. Já era até pai, foi. Sim, já era pai, exatamente. E aí, assim, eu entrei na filosofia já meio que pra valer. Eu não queria ir pra filosofia pra virar especialista num cara e falar daquilo a vida inteira. Eu queria ir pra filosofia pra responder as perguntas erradas que eu fazia. então ainda no primeiro ano de filosofia, eu era leiteiro do Paulo Francis, que eu era leiteiro que pesava com merda. Um grande jornalista que morreu em 96, quando acabou, que eu fiz o meu primeiro ano. Vocês iam gostar. Vocês gostam de rir de jeito que fala merda? Foi Paulo Francis. Mas eu sou o cara que fala merda. Então, mas então. Uma coisa é você falar merda, outra coisa é rir de quem fala merda. E tem um tipo de merda específica que a gente ri mais. E aí, ele escrevia na Ilustrada, na Folha. E eu já tinha a intenção de escrever na Ilustrada no primeiro ano que eu fiz. Eu já queria. Porque eu queria fazer parte do debate público. E aí, hoje tu dá aula, tu dá palestra, tu escreve o livro. Dá umas cagadas bem longas, fica sentado lá. É, a gente tava pensando que... A gente tava pirando e o cara, como é que é a cagada de um filósofo? Deve ser a cagada de horas. Não pode, porque senão você vai fazer borróida. Que porra é essa? Só o amador pensa na privada. O profissional pensa dentro de uma biblioteca, cercado de livro. Tá certo, certo. Eu sou amador, eu sou amador. Pô, pelo menos a gente é amador nisso, né? Pelo menos a gente tá pensando. Você conversa muito com seus amigos também filósofos? Então. Você acha que tocar ideia com os filósofos é também uma forma de adquirir conhecimento ou de chegar em nova visão? Vou te dizer uma coisa. Por exemplo, eu tava sentando alguma coisa que eu sou nova. o carnal é que é meu amigo já ou não tem. Às vezes a gente fala pro WhatsApp, né? Muitas vezes, assim, normalmente a gente só fala merda. Entendi. Normal, como todo mundo. A gente só fala merda. E assim, mesmo ex-colegas de faculdade, um deles é profissional de um dia pra hoje, a gente normalmente só fala merda. O que que acontece? Você fala a coisa cabeça de um ser. por exemplo, aqui a gente tá falando coisa de cabeça apesar de usar uma linguagem meio de merda. Sim, sim, sim. Mas, assim, você fala um monte de coisa inteligente, escreve coisas inteligentes, é na mídia, é no mundo corporativo quando você faz palestra. E... Então, chega uma hora quando você sai das quadras, digamos assim, você só quer falar merda. que merda que vocês falam normalmente? É o que todo cara fala normalmente. Tipo... Mulher... Mulher... É... Quando tem corintiano, eu gosto de zoar corintiano. O que que se chama de filme ruim? Pra mim, filme ruim é o nosso lar. O nosso lar? É o pior filme que eu vi na minha vida. É difícil dizer o pior filme que eu vi na minha vida. Isso é porque tu nunca viu as grandes aventuras de Branca Leão. Não, é pior. O que eu tô falando é pior. Por que que tão Vocês viram o nosso lar? Eu não vi, não. Ah, então. Mas eu sei do que se trata, é o lance lá dos espíritas, não é? O papo do... É, de que você morre, você vai pro mundo. Então, filme assim, do cara de Bata Branca. Sabe aquela construção besta, tipo, um lugar, o cara é bonita de Bata Branca, né? Coisa rico e velho. Que velho, assim. Andando num lugar que é tipo praia, sabe? E aí tem um hospital que recebe você. Deus abençoe. Eu acho que a questão da vida após a morte é uma preocupação séria pra muita gente. Eu não tô de perigo cagada, né? Não é cagada. É uma produção humana tentando dar conta do fato que a gente é uma espécie de vida. Morre, sobe, mas a aversão espírita eu acho especialmente sobrecida. Sabe? Porque assim, ela é muito óbvia. Tem um mundo do outro lado, tem um mundo que recebe, tem uma espécie de mania, tem uma espécie de vida, tem uma espécie de vida. que quem reconhece sabe que eram judeus, né? Com essa roupa, sabe que se vê aqui em São Paulo, né? Nos jardins, em Genópolis e tal. E aí o cara fala, quem são eles? Aí o sujeito fala, não, eles estão acabando de chegar de Auschwitz. Isso é uma materialização extremamente idiota. Caralho! Caralho! É como se você chegasse lá com a mesma roupa que você usa, então, se associa judeu, roupa preta, Auschwitz, nazismo, você entendeu o que eu quero dizer? Que é pobre de espírito. E é meio de mau gosto também, né? É não, essa cena é uma cena um pouco empobrecida. Mas, então, eu acho que esse foi o pior filme que eu já vi na vida. Eu sempre cito quando ele fala que o pior é assim. Mas tu não acredita nesse papo que a gente vai morrer e vai ter alguma coisa depois. Porque eu tendo a achar que não. É? É. Mas tu não sente que isso daí... Imagina se todo mundo acreditasse que... sei lá, não tem nada quando a gente morrer. Isso daí não daria uma virada nisso aqui? Não é bom que as pessoas acreditem que tem algo? Então, isso que você está me perguntando aqui, uma questão muito antiga e muito séria debatida sobre a relação entre filosofia moral e vida social contra a matriz social, isso é uma questão muito importante. sério. Não é a mesma coisa de dizer que eu ou você acreditamos a vida contra a morte. O que você está perguntando é acerca da função social da religião. Muita gente acha... Se a gente olhar a história da humanidade, assim, a maior parte do que a gente acha que a história é a história da humanidade. se a gente olhar em 500 e em curas miraculosas, a própria palavra xamã vem da Sibéria, tem por aí uns 30 mil anos, então, os sibilianos são muito malucos, isso não é bom sentido, né? Drogas e agem para outras dimensões. A gente seguramente delirava bastante, delirava no sentido de, não só de ingerir percípios ativos, psicoativos, que geram percepções, mesmo de misturar a realidade com o mito, a própria experiência do pensamento no começo, provavelmente a gente achava que era uma voz falando na cabeça, como até hoje tem gente que acha, né? Então, assim, é possível dizer que talvez ninguém acreditasse numa vida após a morte e a gente tivesse mais problemas. Não dá para afirmar com certeza porque a gente não conhece isso. A humanidade sempre acreditou mais, entendeu? Isso não é interessante? Eu acho muito interessante que, tipo, por mais que a gente está chegando na era moderna e a tecnologia está cada vez mais explicando como as coisas funcionam, eu sinto que a religião não vem se perdendo, tá ligado? Pelo contrário, o mundo vai ficando mais maluco, as pessoas vão cada vez mais se apegando em alguma crença, por exemplo. E a gente responde acerca do sentido do sentido das coisas. A ciência não responde. Imagina que você tem um filho que faz um tumor cerebral e você pergunta para o médico por quê, o médico vai te dar uma resposta bioquímica, patológica, no máximo genética. Mas quando você está perguntando por que uma criança vai ser... Eu estou dando um exemplo que é um clichê que é fácil de chegar a um argumento. Esse tipo de perguntas acerca do significado das coisas, do sentido das coisas, a ciência não dá. Entendeu? Mas a religião dá, por exemplo. A religião dá, porque nós somos um ser, não é por boa que chamaram a gente de sápias, que tem a ver com saber. A gente é um animal que quer saber. A gente quer saber o sentido das coisas. Talvez não tenha nenhum, mas a gente busca. Sim, com certeza. E aí, eu acho que acaba surgindo a religião. Mas não é interessante que, tipo, se a gente pegar para pensar que cada ser humano é um computador. A gente está nas perdições. É um processador e cada processador de gamers. E cada processador tem um problema para solucionar. Eu acho que quando a gente coloca a humanidade para pensar junto através da cultura, da sociologia, do ensinamento e tal, e, de alguma forma, a maioria da sociedade chega nessa conclusão de todos os dias, eu acho interessante porque essa não é uma conclusão só da bombice humana que não quer ter um escuro. lidar com o escopo de morrer e acabar. Mas também é um, tipo, quando essa produção humana que a gente passou 10 mil anos aqui fazendo, levou para que a humanidade chegasse ainda no consenso que eu acho que eu venho. Eu acho que é interessante essa diferença de certa forma. Pode ser eu querendo justificar o meu filme certo, mas ao mesmo tempo é interessante porque não precisava ser assim. O Igor, o Igor falou, poderia ter sido da conclusão de, é, mano, é, a gente entender isso aqui, é, ao acaso, vai todo mundo morrer, e todo mundo poderia ter aceitado isso, não é, 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 porque grande parte da nossa atividade cerebral delira. Aconteceu, por exemplo, porque as pessoas sonhavam com gente que morreu e achavam que aquelas pessoas estavam vivas. E a gente passou grande parte da nossa história antiga e pré-história cultuando túmulos, né, cultuando mortos, dando comida para mortos, que nem faz um candomblé hoje. Então, a, a nossa capacidade racional é muito recente. No ocidente, 2.500 anos a filosofia até. A científica, então, é mais recente ainda, não pegou. Então, nós somos uma espécie para histórico, igualzinha ao que a gente era no mínimo a 300 mil anos. A gente já está levando esse velho aqui a 300 mil anos na praia. Iguazinhos como o nosso. O equipamento é o mesmo, certo? É o mesmo equipamento. Mais de 300 mil. Estamos fazendo a conta básica. Um aliado é muito provável a nossa capacidade de associar organizações a entidades do céu ou associar tempestades a uma estrutura que é parte dos criadores religiosos, que é uma estrutura. e por isso, inclusive, nesse processo, a gente, inclusive, fabricou a cerca de de ser. Vai, vamos lá. O Oriente, eles fabricaram outras teorias, né? O invogador saiu do jogo. O invogador saiu do jogo. A minha geração e a geração do Spock. Agora você entrou num terreno... O Spock, ele era extremamente racional, lógico. O primeiro Spock era um personagem híbrido. O pai dele era Vulcano e a mãe era Terráquia, como se falava. E assim, mas os Vulcanos, eles eram extremamente lógicos, mas eles acertavam o dia após a morte. Tem episódios que mostram. É uma separação de espírito e matéria. Não era materialista. Interessante. E você acha, então, que mundo é um mundo materialista? Essa pergunta que eu disse, eu acho que... Você acha que... É isso que você vai dizer? É, é. Não é, porque quando você fala materialista, pode ser materialista em um sentido marxista. E tudo são relações econômicas de produção. Não importa. É, então. E eu entendi que você estava falando nesse sentido originário. Que a gente chama em filosofia de materialismo atomista. Por causa do futuro, do Tenovo, da Brescia e tal. Ó, que eu vou te dar uma resposta bem cuidadosa, que é o seguinte. Até onde a gente consegue ter alguma certeza empírica, aparentemente, tudo é matéria. Mas, nós não temos como assegurar com absoluta certeza que não exista nada além da matéria. Mas, até onde a gente tem teste científico, experiência com raciocínios fundamentados em algo empírico. Como eu chamo de empírico, em filosofia significa a experiência que você observa. Entendeu? Não dá pra dizer que existe a vida após a morte. Mas, isso não é garantia. Porque a gente, seguramente, não sabe tudo. É, quando os cientistas conversam com você e falam assim. Ah, 95% da energia do planeta é matéria escura e energia escura. E a gente, simplesmente, não sabe nada sobre isso. O que causa? O que isso causa? Tipo, 95% do universo são propriedades que, simplesmente, não tem a menor ideia. A menor ideia. Seja que propriedades forem essas, se elas forem propriedades, é matéria. Então, o problema não é só. O problema é se, não é, se existe algum tipo de matéria ou de configuração de energia que a gente não conhece. A questão é se existe algo que não fosse da ordem de partículas atômicas, mesmo que negativas. Entendeu o que eu estou dizendo? Aham. Então, assim... Se fosse de outra intenção. Algo que não fosse nem do nosso tipo de realidade. É, isso é algo que seja, como se fala em filosofia, transcendente. Que transcenda a imanência do ser, que envolve, inclusive, a antimatéria. Certo? Então, assim, dessa ordem que se acha que Deus seja, por exemplo, os deuses antigos, veja, os mortos não eram dessa ordem. Eles eram só vivos que continuam, morreram e continuam vivos, né? E que aí virava uma espécie de poltergeist, dependendo da comida que se dava pra eles. Ele podia te ajudar a combater. As doenças em nosso problema, nós temos uma espécie de satélite. Então, a gente sabe mais do que deve, mas a gente não sabe tudo o que precisa. Pra saber. A gente está no meio termo de merda. A gente olha o esboço, a gente vê tudo meio embaçado, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente está vendo. É, e na maior parte do caso, a gente vai cuidar da vida, né? Vai usar aquilo da melhor forma possível. É, vai cuidar da vida. E, assim, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai arrumar uma mulher ou cara, sei lá. Você vai cuidar da sua vida, né? Mulheres e homens. Então, as pessoas costumam praticar a religião em termo evidente, que a gente diz, quer dizer, praticante de necessidade, né? Quando elas são sob perdas. A sociologia da religião mostra que, quando as pessoas sofrem perdas, elas procuram a religião. Seja a religião, seja a religião que elas nunca tiveram e elas se convertem. Então, há uma relação com perda. Perda de saúde, ente, querido, filhos, por exemplo. Perder filho, aparentemente, é o pior tipo de perda que pode existir. Então, e aí isso leva, normalmente, pessoas à religião. Perda de patrimônio, casamento, carreira profissional, sabe? Perda. O que significa que, como nós somos uma espécie, basicamente, triste, que se diverte de anos, a religião funciona. Então, cara, se tu é uma pessoa, vamos lá, tu ia ser médica, daí tu foi pra faculdade de filosofia, e aí, será que todo mundo que faz o que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais nemista, sensacionalmente? Será? Não. Não necessariamente. Não? Não, acho que você pode... Dá pra você entender das coisas que você estudou, dá pra você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá pra acreditar? É possível, é possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou, né? Se eu conseguir, eu sou psicótico, né? Mas, assim, eu consigo entender, inclusive, porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo que eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? E acho que porque ele é ateu, ele é mais inteligente. Acho que o ateuismo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é todo, então a mulher acaba com o Jesus. Isso a gente chama em filosofia de argumento a partir do mal, né? É um argumento sério, eu fiz uma versão corintiana deles. Tá. Compaque. Mas, assim...